Ó, Fabrício Carpinejá, estamos no ar. Boa noite, grande, Fabrício. Eu inventei esse jeito maluco de entrar no ar, sem avisar para o convidado. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma estante repleta de livros e artigos de decoração. Mas boa noite, você que está nos assistindo. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o Projeto Sempre um Papo há 35 anos, ou seja, há tanto tempo que eu nem mais lembro como é que eu comecei. De forma, hoje nós temos a presença do meu querido, queridíssimo amigo Fabrício Carpinejá, que já é um... É de casa, digamos assim, pra vista de casa, pode entrar, que nem o poema de Manoel Bandeira, entra, fica à vontade. O Projeto Sempre um Papo já faz esse tipo de gravação há cerca de 25 anos. Desde quando a gente estava lá em Brasília, no Teatro Cultural da Caixa, a gente começou a gravar os programas. Em seguida, com a entrada das redes sociais, nós fizemos e fazemos até hoje a transmissão online nas redes que estavam disponíveis na época. Facebook e depois, hoje a gente passa simultâneo no YouTube, Facebook e Instagram. Hoje compartilhando, inclusive, na forma de cross-spotting, com as redes do Fabrício Carpinejá. É desse jeito que você que está nos assistindo aí no YouTube, esse canal do YouTube tem mais de 400 programas feitos no curso desses anos todos, com escritores e escritoras brasileiras e internacionais. Pode maratonar aí, que você vai ficar uns 15 dias fácil rodando e assistindo as pessoas. Muito obrigado a todos. E vai aí o meu bem-vindo novamente, meu querido amigo Fabrício Carpinejá. Muito bom. Sabe que sempre o papo é um túnel do tempo. Eu posso encontrar todas as minhas versões na Cinemateca do Sempre um Papo. Eu estava olhando isso mesmo, tem razão, tem razão. Até aquela do Palácio das Artes, que você ficou andando no meio das... O escritor Fabrício Carpinejá está sentado em frente a uma parede decorada por quadros. Eu lembro também que eu fiz um Sempre um Papo. Eu estava em um engarrafamento na Contorno e não tinha como chegar de carro. E você conseguiu contratar um motoboy. E o motoboy de motoboy. Você foi de motoboy, foi mesmo. Eu acho que você estava chegando de uma cidade. Não, peraí, lembrei. Você estava vindo de avião, muito em cima da hora, né? E aí o engarrafamento não permitiu. Você vindo de confins e veio o resto de motoboy. Nossa, aquele motoboy correu tanto, me deu tanto pavor. Eu cheguei suando frio. Foi a minha palestra mais serena. Você vê, participar do Sempre um Papo pode ser um perigo também. Mas, gente, hoje o motivo do nosso encontro é este livro editado pela Planeta Coragem de Viver. Afonso mostra o livro de Fabrício Carpinejá. Inventou uma nova forma de biografar a sua mãe em homenagem aos 30 anos de poesia da Maria Carpim e, ao mesmo tempo, fazer um livro de memórias. Um livro de memórias que vacila, que oscila entre a prática epistolar, um pouco de carta dedicada, ao mesmo tempo, versos, ao mesmo tempo, histórias que parecem parábolas, ao mesmo tempo e mais profundamente, histórias que nos tocam profundamente. Eu fiquei, e tenho certeza que todo mundo que leu esse livro ficou profundamente tocado. Não só com as histórias do Fabrício, que são histórias reais, histórias vividas, de uma infância difícil, de uma realidade familiar difícil, mas também nem tão diferente de toda a população brasileira. O legal é isso. A identificação que se cria também é um jogo de memórias trocadas. Eu me vi muitas vezes nas memórias que o Carpi escreveu. Mas, basicamente, este meu amigo Fabrício Carpinejá é um filho da mãe. Isso eu descobri. Tu é um filho da mãe, viu? Maria Carpinejá, que estiver nos assistindo, além da admiração de muito pelo seu trabalho, aliás, fica aí esse recado. Tu, o rapaz, é um filho da mãe, né? Eu devo tudo para minha mãe. Eu queria ler um poema dela. Vamos lá. Para todo mundo entender o que ela significa. Porque eu sou duplamente filho dela. É um filho da mãe. Eu sou filho do seu ventre, da sua carne, do seu sangue, e filho também dos seus poemas. E estamos vivendo um tempo de deslugar. Todo mundo está se orbitando em torno da ausência desse lugar, da falta, da saudade, da lacuna. Eu queria ler, então, esse poema da minha mãe. A exclusão foi o meu nascimento. Quando não havia mais lugar, nem na casa, nem na estalagem, nem nos logradouros, nem à beira dos lugares, nem à deriva, nas antissalas e corredores, lugar algum, nem na roupa, nem no nome, nem na pele ou na lembrança da pele, no exterior e no interior dos lábios, no escampado ou no confinamento dos olhos, nem no livre, nem no enjaulado do coração, nem no vazio a preencher ou no cheio a esvaziar, nenhum lugar para ir, nem para voltar ou simplesmente se acostar, nem nas galáxias, nem nas entranhas, nenhum lugar para ficar de pé à espera ou dormir na incerteza, nenhum lugar para morrer, nem para se banir, nenhum fragmento de lugar, nem lixo de lugar, excremento de lugar, vômito de lugar, dejetos de lugar, só sobros de lugar, restos mortais de lugar, cicatrizes de lugar, mortais, sonhos, sem lugar, da insuficiência do espaço, do esmorecimento do espaço, da sucupência do espaço, do total deslugar. deslugar eu nasci. Do total eu nasci é a falta de lugar que nos movimenta. Acho que é um poema muito forte da mãe. É um poema que onde o lugar não é lugar, o lugar pode ser o fundo do coração. mas mesmo até no nosso coração não nos sentimos protegidos. E esse livro fala muito um pouco disso, fala disso também, da ausência de canto, de referência que a infância, que a sua infância teve e o encontro deste lugar, legal você falar esse poema, porque o lugar que você encontrou como referência foi sua mãe, né? Exato. É, ela me emprestou o seu espaço, ela me emprestou a sua fé até eu conseguir acreditar em mim. É impressionante o quanto que por fábulas, exemplos, histórias pessoais, ela foi ilustrando a minha dor, ela foi desenhando a minha dor. O que que é a minha mãe me fez de especial, não me deixou sofrer sozinha? ela mostrou que também sofria, ela também mostrou o quanto que tinha sido excluída, ela não foi um exemplo invencível, inefectível, sem erro, ela me criou e conseguiu me melhorar a partir da confissão dos seus erros. Minha mãe era essencialmente, é essencialmente humana, e qualquer ato ao lado dela era filosofia, era pensamento, ela fez com que eu falasse aquilo que eu sentia, que eu não ficasse engasgado antes de escrever, eu tenho certeza que eu escrevi muito no avental dela, que eu escrevi muito nos olhos dela. Quando a gente fazia feijão, ela me convidava para ajudar lá na cozinha, eu me sentia eleito entre meus três irmãos, ah, vou ajudar a mãe, e tínhamos que separar os feijões, que a gente comprava a granel no armazém, e tínhamos feijões que eram bichados, feinhos, lascados, e ela pedia para separar esses e colocar os grãos brilhantes, lustrosos, bonitos, na bacia. E ela identificava que eu ficava com pena dos feijões que seriam colocados fora, porque eu me sentia um feijão feinho, e ela não vinha com uma lição de moral, ela não vinha com falso elogio, ela entendia para onde a minha dor olhava e me confortava com uma outra visão dos acontecimentos. Ela me dizia, ah, aqui esses feijões são para a panela e esses aqui tem uma missão ainda especial, ainda melhor, plantaremos na horta, porque esses feijões, esses grãos são os escolhidos para gerar novos feijões. Carpi, você permite que eu leia um texto? sim. Homenagem que ficou para trás. Fui alfabetizado pela mãe. A escola me classificou como um caso perdido. A mãe tirou licença do trabalho. Vou ensiná-lo em casa e ele volta já, tá? Pediu um voto de confiança para a professora. minhas ausências foram abonadas por amor. Eu entendi aquilo como férias sonossas. Manhã, tarde e noite, ela montava jogos com letras. Pulávamos amarelinha com as palavras escritas nas lajes das calçadas. Se eu acertava a dicção e a soletração de alguma delas, partia em direção ao céu com um pé só. voltei para minha turma escrevendo e lendo melhor que os meus colegas. Diagnóstico não é um destino. Eu queria que você falasse disso. É, Alfonso, a minha mãe ela me alfabetizou com poesia e deu nisso, né? e ela esperou o meu tempo. Ela respeitou o meu ritmo. a escola eu não acreditava que eu pudesse ler e escrever. Eu tinha um diagnóstico de retagido mental. Eu tinha sete anos e o diagnóstico indicava que a minha idade mental era de três anos e ela foi muito paciente e prestativa. Primeiro, ela não mostrou isso para mim. Eu fui descobrir o diagnóstico e todas as peripécias protetivas quando eu tinha passado dos 30 anos. E é um choque perceber isso. Eu não estaria aqui se não fosse a minha mãe, se não fosse a insistência da minha mãe, se não fosse ela ter tirado o tempo do seu tempo para poder me fortalecer para mostrar um outro jeito mais lúdico de entender a linguagem. Ela identificava que eu não era um abobado, que a minha distração significava, representava que eu sonhava. se eu era distraído, eu era um sonhador. O quanto que os sonhadores são taxados de déficit de atenção, só que eles estão procurando ferramentas no outro lado, na fantasia. Estão procurando a fantasia para aperfeiçoar a realidade. eu ficava preso em mim porque eu precisava daquela solidão, eu precisava entender o que meus colegas falavam, pensavam, sentiam. Eu me sentia muito estranho. A gente fica em silêncio para decifrar. E a minha mãe captou isso muito bem. Me deixando sonhar. Ela fazer aquele jogo da amarelinha, eu lembro muito bem. Até hoje, quando eu vou cumprimentar ela, eu cumprimento com um pé só. Para lembrar do jogo da amarelinha. Eu fui alfabetizado por pedras. Coisa bonita. eu cumprimento ela como se fosse o saci. Eu fui alfabetizado com pedra, não fui com papel. A minha mãe escrevia na laje, escrevia na pedra, não tinha como não aprender. A folha você rasga, a folha você apaga, na pedra não. Por isso que eu tenho uma paixão por escrever, porque eu aprendi na pedra, eu aprendi nas calçadas da rua Lajeado no bairro Petrópolis, enquanto as pessoas passavam. A minha sala de aula foi pública, foi a céu aberto. E como é que foi esse trânsito, esse retorno ao ensino convencional, depois de ter vencido essa etapa mesmo? Ninguém acredita, Ninguém acredita. Aí, de repente, eu não conseguia um A, não conseguia nem tirar o mínimo. Aí eu sujo e acerto todas as palavras do ditado. Todas as palavras. Aí todo mundo, a professora pensou que eu estava colando. Até era entender que realmente eu tinha instalado, porque foi um estalo. Alfabetização é um estalo. Todo mundo já viu criança aprendendo a ler e escrever. Não surge de passo a passo. De repente, a criança está no supermercado e começa de tudo. É assim mesmo. É súbito, é um estalo. Tudo cria-se uma coerência secreta e a gente passa a devorar o mundo. Engraçado, Capinejara, essa ilustração que você deu agora da relação sua com sua mãe, ela ficou tão atual. Hoje, quando todos os pais e mães têm que virar professores, são obrigatoriamente professores dos seus alunos, dos seus filhos dentro de casa, essa sua experiência se transformou em uma coisa atualíssima. É incrível essa sua percepção, Afonso, porque qual é o papel dos pais? Não é tanto dar a informação, mas fazer com que a insistência seja afetuosa, despertar a curiosidade. Isso, aí se torna conhecimento, deixa de ser informação. Você não pode passar a informação para a criança como se ela não tivesse dentes para mastigar. O que você pode é despertar essa avidez dela mesmo, procurar e procurar mais informação do que aquilo que você ofereceria se desse. É assim, a gente precisa saber conviver com as dúvidas dos filhos. a gente quer responder todas as dúvidas. Eu já vi muito pai, muita mãe que fica aflito porque não consegue responder as dúvidas. Não é para responder as dúvidas, é para criar mais dúvidas. é boa essa, viu, Carpi? Boa, boa. Vamos voltar para o livro, senão a gente vai distrair. Nós estamos aqui concentrados no livro Coragem de Viver, por favor, saiam dessa live e comprem correndo, sempre importante dizer isso. Vou aproveitar a paradinha e agradecer ao Sérgio Emanuel Costa Ramos, nosso amigo que está aqui compartilhando essa live com a gente, rapaz das Libras, muito obrigado. Como sempre eu peço, Sérgio, como se fala Fabrício Carpinejar em Libras? Obrigado. Maravilhoso. Vou sair daqui aprendendo Libras, senão eu entendi tudo. M, Carpine, entendi tudo. Como é que é? Boa noite? Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço também o pessoal que está aí no YouTube, que está nas redes sociais conversando com a gente. Tem aqui muita gente, Moisés, Eleonora de Barros, boa noite, como sempre, está com a gente. Joelma, Jogular, Gabriel Santabela, Cleonice Borchede, Joelma Mello, Cleonice, muito obrigado por estar conosco. Quem quiser fazer pergunta ao Carpinejar, pode fazer aí pelas redes, a gente vai respondendo. Mas, Carpi, vamos, fala um pouquinho mais da feitura desse livro, principalmente, a minha curiosidade, é como é que você tomou as decisões estilísticas no interior desse livro. Eu vi poema, eu vi parábola, eu vi história, eu vi confissão, eu vi homenagem, eu vi de tudo. É um livro que tem o percurso da sua história com sua mãe, além da infância. É o percurso atual. Eu terminei esse livro entendendo você e sua mãe até agora, pouco antes de começar a live, quando ela te ligou, eu entendi tudo. Que não é a biografia da Maria Carpi, não é? É a biografia do meu amor por ela, do amor de um filho. E eu quis antecipar o meu testamento. Os filhos costumam receber o testamento dos pais. Eu quis deixar um testamento para a minha mãe. E foi um livro feito em segredo. Porque a ideia é fazer um livro a quatro mãos. Um livro com a mãe. Um livro de reflexões sobre coragem de viver. Só que, com a pandemia, não tínhamos como nos encontrar. E a mãe é mais artesanal. A mãe é presença. Ela precisa estar conversando, olhando nos olhos. E eu fiquei intrigado. O que eu posso fazer? se a gente mandar mensagens, e-mails, vai ficar muito formal. E eu conheço a história da minha mãe. Eu lembro das histórias que ela contava. Aí eu fingi para a mãe que a gente faria o livro juntos, enquanto eu fazia esse livro. E ela ficava toda semana me atazanando. O contrato, a gente assinou um contrato, a gente precisa cumprir o contrato. Você tem palavra ou não tem palavra? Cadê o nosso livro? Mãe, não tem pressa. Vamos fazer tudo com calma, vamos esperar para a minha meia passar. Não, o contrato, o contrato, todo o dia ela me telefonava e perguntava sobre o contrato. Já passou o contrato, você não está honrando o contrato. Ela é bem Caxias, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, CDF, ela gosta das coisas pontuais, nunca atrasou uma conta na sua vida. E aí eu estava escrevendo de olho, porque eu estimulava que ela me contasse algumas histórias que não me lembrava bem. E eu quis fazer como se fosse um álbum de fábulas, de parábolas, de cenas marcantes, trazendo a infância dela, a adolescência, o que ela passou na defensoria pública, o quanto que também ela nunca teve pressa de publicar. A mãe, ela publicou o primeiro livro, Afonso, aos 50 anos. ela é recente, ela publicou aos 50 anos. Ou seja, eu, na idade dela, não teria publicado. Ela começou tardiamente. e eu quis trazer um livro leve, solar, que encantasse. E mandei para ela quando ela ainda me cobrava o contrato. Aí eu disse, não sei se você vai gostar, mas eu quis fazer uma surpresa. e ela se arrependeu de todos os dias que falou do contrato. Carpi, a impressão que as pessoas que estão nos assistindo é que você é filho único. Eu sei que eu li o livro e eu sei que, de certa forma, você é assim como seus irmãos foram. Mas fala disso. É, a mãe fez isso, ela fez-me sentir filho único. Até porque ela me contou que eu era filho único na infância. Reservadamente, ela me chamou para a salinha. Tinha a sala de jantar e tinha uma sala que não era usada. Eu não sei por que nunca era usada aquela sala. Sempre tinha uma sala que não era usada. É uma sala para visitas, mas não era usada. Ela me chamou para essa sala de visitas, era uma sala morta, e pediu muito segredo. Fabrício, não conta para os teus irmãos, mas você é o filho que eu mais amo. E me encheu de confiança. Eu olhava meus irmãos com soberba, com arrogância. Era quantos irmãos? Mais três, né? É a Carla, é o Rodrigo e é o Miguel. Mas qual é a diferença de idade? Há dois anos. A Carla, que é um pouco mais velha, mas é dois anos entre os guris, entre os meninos. é uma escadinha entre os meninos. É que a Carla é um farol, a Carla não está na escada. E aquilo me deu muita segurança. Em toda discussão, eu aceitava, eu deixava o último bolinho para o irmão, tudo com pena, porque eu era o mais amado pela mãe. Mas você sabe que ela falou isso para os outros também? Aí que está o negócio. 20 anos, eu numa discussão com a Carla, que a Carla dizia e tal, que, ah, você fala isso porque, ela falou assim, você fala isso porque a mãe me ama mais do que você. Não, nunca. A mãe falou para mim separadamente que me amava mais do que vocês. Aí a Carla explicou que a mãe também chamou ela reservadamente para dizer que era a filha que mais amava e chamou o Rodrigo e chamou o Miguel e todo mundo cresceu como se fosse filho único. Sua mãe é um gênio. É uma gênia, gênia. que maravilha. Todo mundo cresceu com a estima lá em cima. Em casa também nós somos quatro e minha mãe não teve essa ideia. Mas deu tudo certo. Mas essa ideia é genial. Vou falar com minha mãe e com a dona Meire. Não é uma boa ideia só ter falado isso. De certa forma falou com a dedicação, com o carinho que ela nos criou. E tem muito humor dentro de casa porque a gente trabalha toda a diversidade com humor. A gente não agradece apenas o que dá certo. A gente também brinda o que dá errado. Conta, como é que é isso? A mãe perdeu o emprego, ela brinha um vinho. Vamos brindar porque não tem mais emprego. Vamos brindar a esperança. Isso foi um nó na minha cabeça. Como tu vai brindar algo que você perdeu? E realmente a gente precisa a gente precisa de alegria no momento da tristeza, né Afonso? Para atrair alegria. Por que você pôs esse texto? Porque eu fiquei muito curioso aqui. Você não perdeu o irmão? Perdeu? Todos estão vivos, não estão? Qual? Todos? Compaixão. Compaixão. Doído demais, atual demais, né? Ah! Quando uma mãe tem que enterrar o seu filho na inversão dos círculos, Deus é quem pede perdão. É tão bonito isso. Nossa, mas... E tão hoje, né? Tão que as pessoas estão sofrendo. É, e isso foi a minha solidariedade com toda mãe que perdeu o filho. Leia aí, leia aí, Carpi. Página 112. Acho que tem... Merece ser lido nesse tempo de hoje. Quando alguém briga com o amigo, ao voltar a rir, perdoa a raiva. Quando alguém se separa de uma relação, ao voltar a amar, perdoa o divórcio. Quando o filho perde os pais, ao voltar a sair, perdoa a saudade. mas quando uma mãe tem que enterrar o seu filho na inversão dos círculos, Deus é quem pede perdão. Fica aí essa espécie de homenagem, né? Na verdade, uma homenagem mesmo a tanta gente que perdeu seus filhos nessa pandemia. Muito legal. mas continua, Carpi. Eu gostaria que você falasse também como é que você fez essa transferência de tempo no seu livro. Os tempos, de forma absolutamente sintética, se misturam. Na quarta página, você já fala no quarto... Na quarta... Você já fala do atual. Eu queria que fosse um tempo emocional, e não um tempo cronológico, que fosse um tempo da formação desse espírito, dessa sagacidade, dessa coragem da mãe, dessa coragem de viver. Eu queria mostrar quais que foram os momentos embremáticos da coragem. Quanto que ela inspirava a resiliência, o quanto que ela também atravessou momentos resilientes. e sua paixão é uma paixão que ela tem pelo presente, pelo agora, por aquilo que está acontecendo, em ler as pessoas. A mãe ajudou muita gente na defensoria pública. ela acredita que é a mãe de toda adoção que ela fez. Toda adoção que ela mediou. E eu me sentia, no começo, eu brinquei muito com a mãe, porque eu me implicava com ela, dizendo que eu era muito diferente dos meus irmãos. e tinha uma tia que, uma tia paterna, que ficava criando suspeitas, dizendo que eu fui trocado no hospital, que quando eu nasci eu tinha bolinhas, muitas bolinhas do rosto, aí depois, quando foi ver, não tinha mais bolinhas. E eu fiquei com aquela sensação de empréstimo e fiquei provocando a minha mãe para que ela me contasse a verdade, ela me mostrou a certidão de nascimento, disse, não, isso aí tu pode colocar o meu nome. Até que ela veio na cozinha com o envelope pardo e me apresentou as fotos do meu avô. A mesma cara, o mesmo desvio de septo, a mesma testa cinematográfica, a mesma boca de pintar silvo. Aí eu olhei as fotos, a cara igual ali, estampada do meu avô e disse, coitado, ele também foi trocado no hospital. Ô Fabrício, eu vou te contar uma coisa, escapa alguma coisa de você sem humor? Quê? Alguma coisa de você escapa sem humor? Desde que eu te conheço, sempre a sua carga emocional é associada ao humor, é muito bom isso. É, a mãe, a mãe, assim, a gente passou poucas e boas, né, porque a gente teve, tô no processo de reconstrução da vida da mãe. A mãe, ela teve que prestar concurso público aos 40 anos, teve que refazer a sua vida e a gente se ajudou muito, todo mundo em casa tinha uma tarefa, eu cuidava da louça, até hoje eu gosto de lavar a louça, né, o Miguel tinha que varrer o pátio, a Carla fazia a cama, o Rodrigo cuidava dos mantimentos, todo mundo tinha uma tarefa, então, o humor é importante até para a harmonia do mutirão. É, e nunca rir do outro, é deixar o outro à vontade a partir do riso. O riso não é para tirar, para desfalcar, para subtrair, o riso é para acrescentar. Eu fiz uma malandragem para a mãe que, eu apresentei um poema dela, né, e a minha mãe é mais inédita do que publicada, ela tem 18 livros publicados e tem 23 inéditos. e ela vinha com aquela questão de possessão meio cárria, estranha, poltegais, ela dizia que não lembrava dos seus poemas que ela escrevia e não lembrava, Afonso. Óbvio que vai se lembrar daquilo que escreveu. Eu fui no baú dos inéditos dela, sem que ela percebesse, peguei dois poemas, escrevi à mão na minha letra, fui para casa, namorava com ela e liguei, telefonei, mãe, eu fiz dois poemas, eu gostaria de te mostrar. Posso? Vem, vem para cá, vem tomar um chimarrão e ver os poemas. Aí eu fui, estava lá os dois poemas com a minha letra, ela via que eu estava lendo da minha letra, e fui fazer o teste para ver se ela lembrava ou não os seus versos. Eu li o primeiro poema, ela se emocionou bastante, porque minha mãe, quando ela fica em silêncio, ela está muito emocionada. Quanto maior o silêncio, maior a emoção de um poema. Quanto mais rapidamente você fala, menos o poema tocou. Na hora que eu terminei o segundo poema, ela estava muito, mas muito emocionada. Eu pensei, nossa, ela está furiosa comigo, porque ela viu que eu estou tirando o salvo dela, que eu estou debochando. Os poemas são dela. Aí ela me diz, Fabrício, eu não sei o que aconteceu, mas são os teus melhores poemas. eu posso roubar o livro da minha mãe publicado no meu nome? Ela não vai notar. Só que os leitores vão perceber como que ele aprendeu a escrever tão rapidamente. O Fabrício, falando nisso, nós começamos a nossa conversa falando de um episódio complicado da sua vida com relação à escola. Eu gostaria de ouvir mais um pouco de você no curso da sua vida a importância da escola na sua formação. É, mas sofri muito bullying. Não foi pouco bullying, foi muito bullying. É, o bom é que eu tinha a tarde e a noite para poder me recuperar do bullying que eu sofria de manhã. Se eu não tivesse a família, o afeto da família me abastecendo a família e ainda em tempos analógicos, eu não sobreviveria. Falo isso com toda franqueza. Hoje, o bullying digital, 24 horas. você é lixado durante 24 horas. Não tem pausa, não tem trégua. Na minha infância artesanal, eu ainda tinha trégua. E era assim. Eu lembro que o Rodrigo me salvou uma vez do bullying. Sabe como que ele me salvou? Eu não sei, eu não sei amarrar sapato. Até hoje, eu não sei amarrar sapato. A mãe me ensinou a não amarrar sapato. Eu faço um bolinho. E eu tenho homenagem à mãe e não aprendi até hoje a amarrar o cadarço. Parece que se eu amarrar o cadarço, eu estarei traindo. Só se ela decidir aos 81 anos aprender comigo a amarrar o cadarço. Se ela decidir fazer ao mesmo tempo, ok, eu topo. O Rodrigo, ele, no recreio, ele ficou preocupado que eu poderia cair. E eu achei muito bonito esse cuidado dele. Ele saiu de perto dos seus amigos, dos seus colegas, da influência, e veio cuidar do seu irmão mais novo e disse, deixa eu amarrar teu cadarço. Era o que chute. que chute é tipo uma chuteira preta. É, e era a glória ter um que chute. Não disse que eu ganhei um que chute, eu me senti. Eu estava com um que chute. gelé. O Rodrigo não amarrou o cadarço junto ao couro, mas atrás das minhas pernas. Ficou bem amarrado, me sentiu, um gradeador. Não é que eu me dirigi ao refeitório e lembro que tinha três meninos mais velhos que já tinham repetido o ano umas três, quatro vezes. Mas é uma grande diferença de idade. Estava na minha turma, mas é uma grande diferença de idade. É uns três ou quatro anos. E eles pegavam a merenda minha. Roubavam a minha merenda. Eu não gostava da merenda, então eu dava com grande prazer. ela sagua a merenda. E eles começavam a debochar de mim, ou dar tapinha na minha cabeça, ou tentar tirar meu casaco. E naquele dia, naquela manhã, como o refeitório já estava vazio, foi um dos últimos a sair, eles me pegaram pelas pernas e me colocaram na janela. E me seguraram pelos meus pelo meu que chute. E ficavam balançando assim, era dois andares, né, do refeitório. E eu tenho certeza, eu só não caí, porque um pouco antes o Rodrigo havia amarrado que chute nas minhas canetas. se tivesse com o cadarço solto, como eu fazia, já estava lá embaixo há muito tempo. Carpi, e hoje? Como é que essa situação se transporta para a sua vida? Ah, eu trato tudo o que eu vivi com distanciamento. por isso que eu comecei a escrever, para me tornar personagem, para não sofrer como autor. Repartimos a dor com o personagem. O personagem é um amigo imaginário que te salva da própria memória. E dessas memórias, oi, oi, eu fico imaginando assim, refazendo a pergunta, essas memórias que de certa forma te tornaram quem você é e que te salvaram, né? Sim, escrever me salvou, escrever salva, escrever cura, escrever organiza, se você coloca no papel aquilo que está trazendo angústia, você acaba entendendo que não é tão grave que outras pessoas passam pela mesma situação. Isso. Você deixa de ser sobrenatural, alienígena. O grande problema da dor é quando nós acreditamos que ninguém nunca sofreu daquele jeito. Saímos da dor a partir da dor do outro. Duas dores juntas formam um abraço. Que bonito, Carpi. Você faz um guardanapo desse pra mim? Adorei. Faço. Com certeza. gente, quem não sabe, o Carpi faz guardanapos com frases lindas, cobrem dele e ele dá um jeito de mandar pra vocês. Se vira agora. Obrigado, agora me colocou na prensa. Mas, Carpi, vamos falar do escritor profissional. Cara, tu está virando 50 livros. Sim. Você não fez nem 40 anos outro dia. Como é que acontece isso? É que tem os infantos juvenis. Tem os infantos juvenis. Então, assim, eu tenho muitos livros infantis e livros que foram adotados pelo Programa Nacional do Livro Didático, como Filhote de Cruz Credo, como Lulu, Como Te Pego na Saída. E tem a poesia, tem as crônicas e tem esse híbrido que eu acho que o Coragem de Viver, ele já entra num híbrido. Concordo. Que é o híbrido do Cuide dos Pais, Antes que Seja Tarde, que é um híbrido do Família é Tudo, que é um híbrido do Minha Esposa tem a senha do meu celular, que não é memória, não é ficção, não é crônica, é um deslugar, como minha mãe gosta de falar. É, eu gostei porque, bem, vamos falar a verdade, eu gostei porque é bom, é o primeiro critério, o primeiro critério é esse, gostei porque é bom, é boa literatura. Em segundo lugar, me instigou a multiplicidade de soluções que você encontrou em função, e agora eu consigo elaborar com mais clareza, da síntese. fala da síntese, por favor. É, todo livro que eu faço, ele tem umas 300, 400 parâmetros, e aí vem o melhor de tudo, que é cortar. Não existe escolha sem renúncia, eu gosto de cortar. eu gosto de deixar textos de fora, parágrafos de fora, porque isso valoriza o que ficou. O que fica no livro, e talvez os leitores não tenham essa noção, é apenas aquilo que sobreviveu. é uma delicadeza sobrevivente, é uma sutileza sobrevivente, é aquilo que é osso, não tinha mais como tirar, é alicerce, e eu gosto de escrever cada vez mais conciso, porque no começo da minha trajetória eu queria ser folhagem, hoje eu quero ser semente. Antes tu quer chamar atenção, tu quer ser frondoso, hoje eu quero ser semente, hoje é cada vez mais ser concentrado, algo que eu parei de fazer na minha vida, por exemplo, é promessa, eu só faço promessa que eu posso cumprir. Nesse sentido eu vou me amineirando, o mineiro é muito isso, o mineiro não promete pelo outro, isso é um dos grandes crimes que tu pode fazer, tu nunca pode prometer pelo outro, é ter uma sinceridade de nuclear, uma honestidade, quem tem uma honestidade vai ter uma boa memória, o que destrói é a memória, a mentira, o quanto mais simples, mais despojado e mais honesto, mais você não vai cair nas ciladas das contradições. Legal você tocar nessa história de mineiro, porque não só você já virou mineiro, obviamente, você mora aqui em Belo Horizonte há cerca de quatro anos, como você tem uma crônica semanal no jornal O Tempo, focada nas questões do mineiro, que são reflexões que você faz sobre nós, mas que no fundo eu descobri outro dia que você está só se espelhando, não é não, Capi? Você tem me ajudado e contribuído muito para os meus perfis. Está bem nele, lá vem ele. Você é uma ótima combate. Por exemplo, aquela crônica que eu fiz a respeito do pôr do sol, que os amigos me mandam, foi inspirada em você. Aquela foi maravilhosa, você pegou uma coisa que a gente não percebia. Eu não percebia. No grupo 17, era 17, 38, 48, 48, está lá recebendo a foto do pôr do sol. Isso todo dia. Mas eu pensei, nossa, o mineiro é um colecionador de pôr do sol, é um colecionador de 30. É mesmo. Ele realmente se maravilha, talvez o fato de não ter mar fez com que o sol seja esse poente derramado, seja esse oceano. O mineiro procura o oceano na luz. Nossa, que lindo. Outro guardanapo, guardanapo, guardanapo. Mas você sabe que é curioso, mais uma curiosidade para a sua coleção, é que, por exemplo, mineiro não vê nascer do sol. Não, é o entardecer, é justamente, mas a... Por quê? Pera aí, tem que explicar por quê, não é porque não acorda cedo para trabalhar, não, é porque a montanha não deixa. É, e não somente isso, como é o momento mais raro, então, o entardecer, ele aproveita como nunca. O mineiro, assim, se tem dias e dias consecutivos de chuva, ele fica deprimido, mesmo. Eu sou gaúcho, eu aguento a chuva, eu aguento o inverno, pode passar, assim, 30 dias sem sol, eu estou legal. Mineiro não. Mineiro começa a entrar numa psicopatia profunda. Ele precisa da luz, ele é solar, tanto que o mineiro, ele é viciado em limpar janela. Eu nunca vi gente que limpa tanta janela na vida. Assim, a minha mulher, a Beatriz, sempre que a gente faz no supermercado, ela compra o produto para limpar vidro. Vidrex. Isso. Ela compra. Eu não ia fazer merchandising. Toda vez. Mas ela compra. Mas assim, toda vez, não precisa, porque a gente nem usou. Hoje, a gente vai ver na dispensa, tem 10 Vidrex. na minha também. Mas assim, para quê? Ela não vai usar, mas é um estoque de vidrex. Porque eles querem assim, a sala pode te dar desarrumada, a casa pode te dar desarrumada, mas vidraça suja ninguém aceita. Por isso que o mineiro é um namoradeiro de pedra na janela. Mas talvez porque o nosso horizonte, em certa medida, é limitado pela montanha. Você não fica desesperado às vezes, não? Às vezes, não. Você está dizendo que eu só fico aliviado às vezes? Não, por causa da montanha. Por causa da montanha. Não, eu adoro a montanha. A montanha, para mim, é escolta. Não é obstáculo. Eu me sinto protegido pela montanha. E também gosto muito da estrada mineira. Porque é uma estrada que sempre vai exigir atenção. Não é uma estrada monótona. Porque você pensa a montanha, ar verde. Não. Muda muito. À medida que você vai se aproximando, você vai diferenciando o canto dos pássaros, vai diferenciando as árvores, vai diferenciando a vegetação. Por isso que tem artistas como Guenar, tem artistas assim, que são violentamente florais. florais e noturnos também. É. Isso é outra coisa que o mineiro gosta muito, não é? O mineiro, ele muda, parece, a sua personalidade de noite. que história é essa, não inventa, não? Não, o mineiro é uma paisana no dia, não é que sai de noite, é outro. É outro. É, fica mais louco, fica mais faladeiro, fica mais receptivo, sabe? Eu não sei o que acontece com vocês, eu estou estudando, eu continuo estudando todo final de semana. Boça da cachaça. A cachaça, não, eu não caio mais nessa. Vocês não vão, não vão mais me pegar pela cachaça. Eu já participei de concurso de cachaça, que foi uma espécie de, eu perdi a memória. Eu não lembro nada. Eu vi um evento em ouro preto e... Mas eles fazem isso para pegar gaúcho mesmo. É, foi eu, não, como pegar gaúcho? Não, ninguém me pegou, eu acho que ninguém me pegou. Ninguém me pegou, mas eu não sei como eu cheguei em Porto Alegre de volta. Foi um horror. E de vez em quando as pessoas se encontram eu te vi em ouro preto. E eu penso, meu Deus, foi naquele dia. Eu não sei nada. Eu não sei o que responder para essa pessoa. Ô, Carpi, a conversa está ótima, mas já está na hora de terminar. Ah, não, isso aí é um absurdo. Isso aí é uma... Essa é a parte chata da conversa. Olha, não teve nem pãozinho de queijo, nem uma empadinha. A conversa tinha que ir longe, tinha que virar a janta, eu queria que você fizesse um encerramento falando para as pessoas do título disso. Qual o que é para você e principalmente você deseja para as pessoas nesse momento tão difícil quando você lança um livro que chama Coragem de Viver. A coragem ela só vai surgir na sua vida quando você for capaz de se fazer feliz. Não tem pena de mais ninguém para isso. A coragem ela vem da felicidade, pessoal. é ser feliz com pouco e precisar de muito para ser triste. É não transformar nenhum aborrecimento em tragédia. É saber que mesmo no nosso pior dia temos direito a minutos de felicidade. É isso, meu irmão querido. Muito obrigado por essa noite agradabilíssima. Muito obrigado. Te vemos. Receba aí meu abraço também para sua esposa mineira que te capturou para essa terra. Agradeça a ela por isso. É mérito dela. Mas é privilégio nosso. Muito obrigado, irmão. Um beijo. Um beijo a todos também. fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.